canal Ruião Mix, canal Ruião Mix C10 no YouTube, imbatível, áudio som, quatro ponto zero, no comando DJ Daniel Pressão, o comandante toca tudo do Pará. Inventou uma dança, inventei uma dança, muito louco, inventei uma dança, inventei uma dança, é o áudio som. Mexi a cabeça, DJ Daniel Pressão Tocando Temendo, 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 temendo Eu saio pra curtir, com o áudio som Eu tô digital, tá funcionando Mexi a cabeça, inventei uma dança, e vai tremendo Temendo, 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 temendo DJ Daniel, meu mega aeronave, correção com ele Então se for lança, vem se for lança Ei, DJ Daniel, arrebenta! E aí? Vamos nessa, então, galera! Boa noite! Baro Bombo! E a gente chega nessa sexta-feira A sexta, pai d'égua, pra galera curtir o nosso áudio E a nossa fuxiqueira automotivo hoje Juntos e misturado mais uma vez Aqui no Baro Bombo E a gente vai começando Vamos começando, na moral Inventar uma dança Valeu, Sandro Martinão! Inventar uma dança Inventar uma dança muito louca Mexe a cabeça e o quadril E vai tremendo 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 Vou mandar um refrão Não preciso me citar Vou mandar um refrão Não preciso me citar E agora? E no adão de um risco E no modo pitbull brabo E no adão de um risco E no modo pitbull brabo Alô, bravo! E o cabelo dela É pitbull travado Vai, vai, vai É pitbull é raivado O começo das suas emoções Hoje aqui É pitbull é raivado Onde eu sou fuxiqueira automotivo Vai, é pitbull Chegando do Fábio Pamba Alancinho, Bonifá Já tá aqui comigo Não precisa de papinha não Sabe que... Onde meu parceiro Alancinho Aqui Um refrão Não preciso me citar Vou mandar um refrão Não preciso me citar E no adão de um risco E no modo pitbull brabo E no adão de um risco E no modo pitbull brabo Alô, bravo! Onde o cabelo dela Vai, vai, vai Bora pitbull! Vai, vai, vai É pitbull é raivado Vai, vai Onde meu parceiro John John É pitbull é raivado O nome está na área Alô, John É pitbull é raivado Bora, bora Vai, pitbull é raivado Olha o meu parceiro general também Tá aí, bora Meu barbinho general Olha o meu casal da Farro Você está aqui presente com a gente Alô, bravo! Um abraço de o Mauro E o Net Vocês estão Aqui Hoje Aqui É A minha amiga Lady Laura Também está aí presente com a gente Para começar, vamos começar Para o movimento O DJ Piloto de Fuga está na área Onde ele está, Daniel? Aqui É Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos começar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Essa é a área de um dinelo de todos os seus Olha o meu parceiro C3 O homem está aqui presente com a gente também Cabeção do jantar aí, cabeção Uma, duas, vêm E a novinha de agulha Pega, uma, duas, vêm E ali pra cima Só pra te mostrar que o tubarão Lá vai, fogo E aí, meu piloto de fuga, como é que é? O DJ que está revendo, além de Anapéa Sul Não é papinha não, só pediu projeito Bora E aí, galera também de Marituba Aqui com a gente, pra gente, abraço Já estão aqui na redonda, quatro, mando zero O Chiqueira Automotivo E o nosso áudio Começando a seboçar Bora, meu fuxico, bora Ela fez bronze da titinha Olha que o piladrão safado Vem, meu comandante DJ Daniel Já estou aqui, bebê Já estou aqui O Chiqueira 4.0 Chama, blá Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Bora Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Eu não ouvi a Zé da Navara 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 Vem, viatinho DJ Grilo também Bebe a gente com a gente Para Michel Vamos, vamos Faz o caqueado da Pantera Faz o caqueado de rosa Faz o caqueado da Pantera Faz o caqueado da Pantera Faz o caqueado da Pantera Faz Faz Imbatível Áudio-som Logo Mais Seu Dani Segura, 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 segura Segura, segura Segura, segura E deixa no batidão E bora começando Meu batinho Eu comeza Bora começando Meu batinho Bora 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 Bora! E toma! E toma gaqueado! E toma batidão! E toma gaqueado! E toma batidão! Bora começando, bebê! Três, dois, um, vai! Aê, amor! Espero que você goste de mágica, porque no final de semana eu sumo! Então pronto! Três, dois, um, e agora? Senhores e senhoras, senhores e senhoras, prestem atenção na mágica que eu faço agora. E eu vou sumir na sexta e só voto aí, eu tô de volta. E na segunda eu tô de volta. E só na mágica que eu faço agora. Olha a mágica! Olha a mágica! Olha a mágica! Eu sou um sonho, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. E breve nos cinemas. E o Daniel é impossível. DJ Gilda! DJ Daniel Pressão! Daniel Pedro C. Vamos começando, vai começar! Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Mauro e Nete, esse é o casal da farra 4.0 Sem um real no bolso No dia de pagar Além de Lara sem um relógio Aê, tadinho da adiota Gerardo por mão, tem nossa polícia militar já na área E aí DJ piloto Piloto de fuga, meu irmão Bora, bora, bora Caramba É o melhor lugar pra te apanhar da tua mulher É o melhor lugar pra te apanhar da tua mulher Bom dia! Que meu parceiroasma? Como é que é, meu irmão? É o melhor lugar pra te apanhar da tua mulher Aí sim, irmãs Luana e Luísa Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Guaraluna! Feliz mulher! Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Ó, aqui é assim, ó. Só tem mulher gostosa, eu reduto das poderosa. Aê garçom, me traz uma dose do seu melhor whisky. Deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Faz o striptease, filha, vem! Vem! Que gostoso! Qual é a parada, Daniel? Isso é muito saliente! Vendo ela dançar no... Agora! Bora começando que a galera tá xungando! Bora começando que a galera tá xungando! Bora começando! Bora começando! E aí, meu parceiro Lanzinho? Cabaré! Bora, Lanzinho! É lugar pra te esquecer, tu aí, mulher! É... 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 Tem que ser, tá, viu? Tem escolha. DJ Daniel Pressão. O baile do comandante Daniel Pressão já começou. Já começou, a galera não para de chegar. Vamos lá. Lá vai fogo. Vamos começando da moral, a galera vai chegando pra curtir hoje. A nossa sexta. 4.0 aqui. 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 Aqui no Val do Bombo. E toma. Toma, toma, toma. E toma, vai dançando. Pra lá. Pra cá. E toma, vai dançando e vem comigo. Quem tá no comando do 3D? É o Fabio 23. 3.0. Fiz. Quer namorar comigo? Tá de palhaçada. Eu sou da... É a revoada 4.0. Som automotivo. Fuxiqueira 4.0. Nada contrai certinho. Ih, mas tu gosta. É a revoada 4.0. Mas é a revoada 4.0. Olha, quer namorar comigo? E aí, meuzinho? Calhaçada. Como é que é você e toda a galera com a gente, meu irmão? Não tô raro. O homem falou de vinho e tá ao lado. Imbatível. Quero caro. A audição. Nada contrai certinho. Mas eu... Ligou! É a revoada 4.0. 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 O baile do comandante Daniel Pressanf já começou. Quero parabenizar meu amigo Doncio Valos, que é a produção 4.0, o homem que sempre do mesmo ontem, Alô Doncio Valos! Parabéns, meu brother! E aí, então, vou te dar uma pressão. Dá-lhe, Daniel! Vamos aquecendo tudo aí, bebê! Só quero ser. O que é escrito até eu vou te dar, vai! DJ Daniel! Ei, Daniel! Pessoal! Olha, né? Tinha cheia, ela falou que só não veio porque ela vai trampar, manhã. Vai pra cá! Toma, 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 toma. Veste na próxima lá vem. Toma o trompete, vai, cara DJ. Vai meu trompete! Felipe! Amor frio! Moreninho! Cere cesaz, amor frio! Aí, Daniel! Pra cima! Meu amigo general também do Boroçon tem com a gente. Um abraço a você, general, bro, general Sabe o que é? Você está Você está No baile do comandante DJ Daniel Presse Vem filha, vem, vem, vem Vem moreninha, vem, vem Vai tomar, toma, vai Vai tomar, toma Vai tomar, toma, 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 toma Bora Toma, toma Toma, 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 toma Meu parceiro Fábio também está aí com a gente Fábio da mídia E ele, meu parceiro Adriano Aparelhagem tradição De Ananindeua A representante da tremidinhas De águas lindas para o mundo Stark Imbatível Imbatível Áudio som digital Quatro ponto zero A mega aeronave futurista do Pará Se você não foi sofrível Coloca o capacete E aí, galera Vamos nessa Águas lindas Vamos começar Desenvolve o som do globo Todo mundo tem o amor Que quando deita e olha pro pé Imbatível Áudio som Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava DJ Aí, Daniel DJ Daniel Vamos fazer assim Daqui a pouquinho A gente bota o bagulho Pra endoidar Logo o passeamento E o Danilo O chubilhão Pra chegar e detonar também Imagino Do enosso e batível E o Buxico Alô, Danilo Cadê o homem do relógio? E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim E aí Agora nosso quadro Casando na igreja Vai ser bem O mais querido do Toninho Tá na área, viu? Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiada Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo também O letrou de ideia Já foi o terceiro Bora que o bar do pombo Já tá no fluxo E aí? Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que era amor E aí meu parceiro Alanzinho No bom de fá Você aqui com a gente Você troca o mitiva Já aqui do nosso áudio Valeu, bondinho Vamos junto E aí, Alanzinho Mais uma gravação com a qualidade DJ Daniel Eu chorei Eu chorei Na maquejada Eu chorei Pode ver o amigo O Grilo também Tá aí, Bona Grilo Nossa música Virei companhia da bichada E da ruiva Chorei, chorei Salve Bona Grilo O homem do velho Bona Grilo Bona Grilo Eu chorei E aí, Alanzinho Eu chorei Se for bebendo Eu chorei Valeu, tabaco O homem daí Amiga, Jana Monteiro Bona Monteiro Bona Monteiro Se tu for beber Não digita Tu sabe, filha Tu sabe que saudade Não combina Ai, DJ E sofrência E se for beber Ela está na área Patroa Jana Monteiro Tu sabe que saudade Não combina Com bebida Tu sabe que saudade Não combina Com bebida Bora, bora Naxo Ferinha Só começando as emoções Hoje aqui no Bar do Pombo Depois do batidão Tem o Daniel Detonando Logo Márcio É o Jubileu E a gente vai ali Arregaçando as emoções E o promotor já falou Duas sextas no mês E tu já tem esse encontro Aqui pra galera No Bar do Pombo Duas sextas no mês Anderson Tanque Da P Granitos Quando o DJ Daniel Pressão Começa a tocar Ei, DJ Daniel Sabe qual é a parada? Se tu for beber Não digita Sabe Sabe que saudade Não combina Com bebida Sabe que saudade Não combina Com bebida Alô, Jojo E se for Você é a primeira Não digita Quando cê pediu Pra terminar É DJ Daniel Eu falei até que Pressão Pressão Peti dedo no olho Pra chorar Chora de graçada E por dentro Querendo rir E aí? Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava O homem do ponto De olho O homem do olho De um boto E aí Douglas? Por que você tá bebendo? Fala aí Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Nome depois Nunca promete DJ Daniel Pressão Eu tô sentindo A falta de ouvir O baile do comandante Tô sentindo Saudades de falar DJ Daniel Pressão Viu o parceiro C3 Chamou ele a Priscila O telefone Toca Eu penso Que eu vou Para C3 Mas vejo Que é engano E eu não quero Atender O que será Que que ele é Que que ele é Que que ele é Descoito Olha ele que mandou WhatsApp aqui É especial Manda um Zap Mensagem No Face Em qualquer rede Bora para o povo Tá fora Tá fazendo Rio E você Nem aí Cai a madrugada Eu não consigo Dormir Esperado Você Deixa eu falar Aqui Se for Oferecimento Da banca Número 1 Em apostas Do estado Do Pará A melhor do Brasil Na verdade Eu falo o nome dela Sorte Esportiva É o site de apostas Te dando o que falar Faça a sua aposta Na Sorte Esportiva A melhor banca Do Brasil Faça a sua aposta Aqui Na Sorte Esportiva A melhor banca Do Brasil Manda um Zap Manda filha Manda 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 Essa aí Mande o sim A Nete Dá bolona Né Nete Bora O meu parceiro Mauro Camila Farra A N A Nete E a Lady Laura Daí Minha amiga Camila Moraes Você é minha Valzinha Genária Sebe nome Da melhor pizza Do Júlio Fala o nome dele André Burg Pizzas A melhor marquinha De águas lindas É com ela É lembrou-se A marquinha Do verão O ano inteiro Saio Mas eu não Ficou legal Minha bateria Social Acaba na Primeira Hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembra você E agora Eu tô Sendo Solteiro Forçado Ah Solteiro Degraçado E aí Eu tô Eu tô Na bagaceira Mas tô Só bagagem Eu tô Sendo Solteiro Forçado Solteiro Chau Chau O bagulho Vai doido Eu tô Beijando Sem querer Cervejado Essa aqui é a boa Pegar as tuas coisas E vim morar Onde? Na minha vida Fala aí pro Magno Mais uma vez Vai Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser Quero ser Quero ser Tainá Vilhena Tainá Vilhena Na Rios Design Tem joias Folhados em geral Que eu tô Priscila Marques Bonitão Seu parceiro Parceiro Vitor Também tá aqui presente com a gente Fora a vida Ligaçado Mas olha nós Nós dois somos humanos Rômulo Frango O ex-gerro do Toninho Era o mais querido na época, né? O Rôno também deu a saída do Josias E tudo Veja como antes Eita, Rôno Filho do Josias Essas mãos No mesmo volante Em direção E o que? A lua É só em direção A lua Bora meu parceiro Alain Cílio Bonifarra Trader Lilas Daline O Trega Rock Doido na Guanabara Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Me sente no ar Já passei por isso E aí, Leãozinho Ele é a sua primeira dama aí com a gente Vai, Leãozinho Sabe quando a gente mete o Raíssa, né, Raíssa Cidade sai morrer Abraço Também já fez isso Ainda tô fazendo E agora? Eu já Correi Batons Pela Cidade Você conhece ela especialmente pra Amiga Vê de Laura tá sofrendo hoje Eu tento Mas não Acha o bem Tal não tá Ei, Mauro O nível Não Só acha amor e compartilha Pegue esse balde agora e chuta ele Vai Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei John Stilos A loja referência no Alga Benário Jonas Da loja JF Multimarcas Açaí do Albério Cadê a fechada e muda de operação? Edu, moto e bike Gil, transportes, fretes e mudanças em geral Gigi da Nike Dois King Antes de tu ir postar Me bloqueio Tudo que foi inventar Me bloqueio Pra eu não ter que descer Cê vai levar as novidades Peguei na peça O piloto Como é que é? Que apagou o meu contato Que tá bem Mais o dedo que Gigi da Nike Dois King Lanches Gigi Gosta que não quer meu beijo R.D. Mala A língua estiver na sua boca Nelmar Fashion Gosta que não quer meu Café Raiz Quando a minha mão Fruiteira Deus é fiel JC Gosta que não quer meu corpo E aí? Se estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Será deitado nessa Pra cortar no seu coração Só mais isso aqui O baile do comandante Daniel Pressão E aí, Daniel Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira passada de batom E aí, Patinho Bora, Patinho Ele ia ser seu motorinho Ali meu parceiro Vitor Gostei de presente pra Vitor Só pra cancelar Vou me entalar Eu tô aqui E te deixar na mão E agora? Queria ser a segurança Da boate pra falar Impressos exaltados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Será que ela tem? Você é de namorado, moça Cadê ele, hein? Cadê seu namorado, moça? Eita, barulha farra Eita, barulha farra É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar E eu? Te amo É! Me perdoa Cadê ele? Você é de namorado, moça O rock mais frenético de Ana Nindeua Está aqui no imbatível áudio som digital O quatro ponto zero A mega aeronave mais louca do Pará E aí, mano, povo E a gente chega hoje pra passear, galera, e doidão Em mais uma Sexta-feira Ei! Sexto com quatro ponto zero, meu amor Bora começar Bora começar Bora começar, meu imbatível Bora dando um chico Bora começar Bora começar E toma natidão E toma aqui, aguardo Toma, 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 toma Tá ok? Pega as trocas, então joga com o pão E aí? Vem que vem, outra vez Uhul! Sabe que é de biquíni, toma a pressão Tava querendo ir E não toma, toma, toma 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 Toma Bora, Lãozinho Lá vai fogo E aí? Lá vai fogo Mais pólvora Meu parceiro C-13, você também abre esse like com a gente C-3113 de cima. Vai. Vai! Vai, doida Nouglas, vai! Vai, sobra esse tão! Caiu no meu papim, já era, caiu o bagulho sui! Já era, né? Já era. Então passa de novo! Ai, que delícia! Caiu no meu papim, já era. Caiu o bagulho sui! Já era, tens gota a banda tu! E só quem tá solteiro vai jogando lá pra cima E só quem é sincero, ninguém nunca traiu E só que essa mãozinha lá na cima e vai fazendo gaqueado Fazendo gaqueado e toma, toma gaqueado Toma gaqueado e para meu consigo E faz eu me partindo Vai no gaqueado, Daniel, vai no jeito Para meu parceiro, o anãozinho, você já me amoniou Bala vai cunhê Bala vai cunhê E bora, Lady Laura Bota a palma, dá pra no chão, empina a cor do tele Bora meu parceiro, o Mauro na faca Vai no batendo que o Daniel vai detonando E a galera vai curtindo e vai chegando e vai doidando logo Mas eu jupileu Toma, tamarau, toma, toma Toma, toma, toma Três Dois Um Tremendo 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 Já deu nem de gaçado E a cabeça E o Tavio vai tendo Bora minha amiga, Alô Tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Toma, toma Tremendo Toma, toma Toma, vai tremendo Toma, vai tremendo Toma, vai tremendo Os pitbull pra cima Os pitbull pra cima, vão pra cima, vão pra cima Busca beluga lá É pitbull travado Pitbull e raivado Pitbull travado Bora pitbull travado Eu sou o Pac-Man Falei o Super Mario Falei o Pac-Man Agora chamo o Super Mario Tenovia de Guanavara Tenovia de Guanavara Tenovia de Guanavara Tome, vai fazer duque aqui Viadinho, ensina essa dancinha Bora viadinho, agora ensina essa dancinha Faz o cateado da pantera, é cor de rosa Faz o cateado da pantera Do cateado, do cateado Faz o cateado da pantera Do cateado E meu parceiro agora Se brigar, os pitbull vão pegar Como é que é? Se brigar, os pitbull vão pegar Bora pit pegar Bora pit pegar Pega, 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 pega Os pitbull já tão mil graus Sem colher e tanto sal Os pitbull já tão mil graus Se torre ele vai de sal, me paga agora Banhozinho Bora juju E a galera do Diamante Não se entregar Tá aqui com a gente E a nossa Jena Passos já na área Presidente Pelaro, Presidente Dainá DJ Umbressão tá na área E a mãozinha também, a Camila Moraça aqui com a gente brasileira O que é o amor Vai escrever agora, vai Pelado, Dainá e a equipe Gela Fácil Que eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vão fazer Mas tudo bem Se conquistar você E o Daniel vai conversando E a galera vai doidando Fala, pra cá E toma batidão E toma batidão E toma batidão Vai do chegado no batidão Caqueado E o imbatível Eu fuchiquei o automotivo Vai detonando E a galera vai fazendo o caqueado E dança, dança, dança E balança Dança, dança, dança Desce, 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 não se vai fazer no carinha do bem batido, meu! Três, dois, um, perdona! O mundo falou que o nosso amor era frasco demais A do Pão já superlotando hoje Como era capaz, nós vamos ser ninguém que nunca é nosso bem DJ Josué Volzinha Amiga, Volzinha também, bora, Camila! Chama lá, das irmãs! A gente chegou, tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Caralho, a boca do mundo E onde a gente chegou Tudo o que a gente conquistou Está aqui pra sempre eu sou eu e tu Caralho, a boca do mundo E a mãe de doce imbatível chega pra fazer a onda Guarda no portal, dobrado, domingo Tem clube do França E você é o doce combinado! Me toma carinha do hora Não, não sabe, mano, sabe Eu quero putaria, cansei do cento e cinquenta Vou foder no cento e tinta Bora, bap, o povo! Com o vento eu vou cair de tinta Vou foder sem camisinha Joginha Camila Moraes Camila Moraes Biquíni tá na impressão Tava querendo Você do França, o ND também Amiga, o Joyce também tá aí, Camila! Para a viajo é lá, a face vai chegando assim Hoje o rock vai ser doido, vai ser doido, vai ser doido Hoje o rock vai ser doido, vai ser doido, vai ser doido Hoje o rock vai ser doido, vai ser doido E aí meu brother Leãozinho Você é a primeira lembra O meu parceiro tio da parra também Ele tá aí com a gente Foradinho Bora mano, que hoje o rock vai ser doido Se ligue irmão, que hoje vai ser na pressão Equipe gela fácil De águas lindas, vai no cateado, vai E o imati meu Poderosa Mega Fuxiqueira 4.0 Vai começar o show e é aqui que eu te espero É um fuxico doido, tu parar E o meu parceiro presidente Doia, vai em doida Já se morar, chamem a galera da Guanabara Aqui com a gente Então deixa de bobeira Equipe gela fácil, vem curtir e apagar cera Deixa abraçar toda a galera da Guanabara, valeu É a Mega Fuxiqueira E a Mega Fuxiqueira É difícil seguir A vida sente E aí? Camila Moraes A passageira 4.0 Está na área Falzinha 4.0 Ela já está na fuxiqueira Mas hoje E aí? E aí? Quem perde é quem? Pra Eu não te Quero Tô no bar Fala agora Você pisou no meu sentimento E aí? Agora eu que estou pisando em tu Não tenho feira do teu sofrimento Não quero mais estar no fórum Bora meu parceiro Sem medo Bora norte Não é de novo Agora chama ele Agora chama ele Bora chamar Chama ele Vem agora Chama ele Vem pode vir Pode vir Pode vem Vem pode vir Fuxiqueira 4.0 A mala fechada Mais só Da categoria Está de volta Meia revoada 4.0 No imbatível Audio som Que está ligado Deixa na batida Deixa na batida Deixa na batida Daniel vai na batida Na batida Na batida Que a galera vem O tiro Deixa na batida Deixa na batida Deixa na batida Deixa na batida Lida 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 E bota pra acelerar E bota tudo pra acelerar Nossa amiga Elane tá aqui Bora Elane Tá indoidando tudo Para de sempre te trair Meu coração não te pertenece mais Será que solteiro trai? Ou não trai? Trai ou não trai? Trai ou não trai? Joga essa mãozinha lá pra cima E vai doidando Joga essa mãozinha lá pra cima E vai doidando Doida sacode Doida sacode Doida sacode Bora ver do nada Do três Do dois Cinco, quatro, três, dois, um Joga É a letra mais difícil que existe na música Mexe essa cabeça Vai no quadro E vai doida Assim Assim E aí, águas lindas? A do povo já tá no pique Inventou uma dança Inventou uma dança muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança muito louca Mexe a cabeça E a Thaína que vai tremendo Eu saí pra curtir com o áudio Som Fé digital Som Automotivo Fuxiqueira Som Automotivo Fuxiqueira 4.0 Toma no batidão Toma no daqueado Vai no batidão e o Daniel vai detonando E toma E toma 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 teu parceiro Anãozinho Não é macante E no passado E agora onda Junto e misturado Não é macante E no passado Agora onda Junto e misturado Não é lavadeira E nem a varejeira Sabe quem é? É a Fuxiqueira Não é lavadeira E nem a varejeira Sabe quem é? O Fuxique aqui do Anjusson E aí mais o povo Esquenta tudo Pra que brigar Não vai agitar É sempre desse jeito Somos imperfeitos Fiquei emburrado E eu do outro lado Morrendo de saudade Cheia de vontade Com a mãozinha juntamente Com a galera aí Cheira o seu cabelo Nosso amigo Wendel Sousa E o Richa A gente tá aí com a gente Richa de Wendels Wendel Sousa Daqui valeu E quando sai Eu fico aqui Esperando você voltar E quando sai Eu fico aqui Dóia do Passinho É só comigo que encontra a paz Fica com você Me faz bem demais E quando Presidente, tô indo Um passeio Um abraço pra você, viu? Meu parceiro queimado Também a Dani Jair presente com a gente Já estou aqui Viviane Batida Meu parceiro Bobom Para Bobom Isabelense Vamos pra cima De dois e meia Deu jubilé C3 C3 E Priscila Bobom 4.0 O homem tá aí E aí Queimado Pra que brigar Não vai adiantar É sempre desse jeito Somos imperfeitos Fica emburrado Eu do outro lado Morrendo de saudade Cheia de vontade De lhe dar um beijo E cheirar o seu cabelo Antes de dormir E dizer que eu te amo E essa guerra fria Boba Por mim Vai ter fim E quando E quando Sai Eu fico aqui Esperando você voltar E quando Sai Eu fico aqui Esperando você Me andar Ei DJ Daniel Arrebenta Solta o batidão Agora no imbatível Áudio som Você vai ter que sentar Vai do pomo Já no fluxo Bora que ia ser a versão Vamos lá DJ Daniel Pressão 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 Vai ter que sentar Tu vai ter que sentar Vai, 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 vai Não há aquilo pra pensar Aquece, aquece, aquece Traz para os seus ladros Não tira a wouldn't Mas tu vai ter que sentar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Não dá pra dar sujeiro Que bom marrinha de meter Meter, 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 meter E aí, mal do pomo Futeu, 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 futeu Que bom marrinha de meter Bora, tranqui, tranqui, tranqui Tu é malmarrento, velho Eu futeu, 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 futeu Tu tá falando que é foda Quanto tempo, né, Né? Ó, fofa, tu tá falando que é foda Vem mascarar a minha migalha, viu, gente? Quero ver tu me aguentar Embasada do Zé DJ Daniel Pressão Pressão Colocando e tirando Empurrando e socando Pode vir e macetando Ó, meu parceiro queimado Queimado e sua primeira dama Mão marrinha de fuder, 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 fuder Vai marrer Mão marrinha de me temer, me temer, me temer Eles estão aqui Nem dos mascarados E aí lá, e aí lá Só pra gente com essa pressa Pressa, pressa, pressa E o Biscoiro já pisando Que ele quer jogo Fui queimado No bilhão E aí, meu presidente? Parapelaram, brotaram O bagulho foi doido Sábado e vai me tuba Cheguei lá, meu presidente Já tava naquela base, meu irmão Hoje o bagulho foi doido O bagulho foi doido Eu quero o Zézinho Eu sei do 150 Vou dançar no 130 Mano índio, mano índio Eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite inteira Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Fica nervoso jogando de quatro O meu parceiro Quati tá na área Ô, Guati Fica nervoso jogando de quatro De quatro Um abraço pra ti, viu, Quati? De quatro De quatro De quatro De quatro Amanhã vai rolar esse velório Eu vou tomar esse café amanhã De frente, de frente De frente, de frente De Kevin, Kevin, Chris Me soca, me soca Fode gostoso, me soca, me soca Só porque ele tá barbudo agora Igual Dom Pedro Guado, mete gostoso Essa pica gostosa DJ Douglas Me soca, me soca Fode gostoso Me soca, me soca Me soca Guilha tribulado Guado, mete gostoso Essa pica gostosa Luciano Me soca, me soca É só pra gente começar Vou falar agora Ver se não bate DJ Daniel É emoção É adrenalina Pura É não caguetar Cagueti da favela Homem do Suxilha Que sopa Vou dizer também É levado o brindão E não dá volta É ninguém No quarto Mandamento É difícil de falar Favela é boa A escola Mas não se deve O Fala aí O quinto Mandamento Boladão estou Vou rasgar De G3 O safado Do encharcador Tá na esquerda Então vai Vai Vou falar agora Ver se não bate Biela Maru da parra Do que tem dentro Da favela O primeiro mandamento É não caguetar Amiga Elane Amiga Raíssa O meu parceiro O Leãozinho O depressão Tava pressão sábado lá em Marituba Quase na panha da mulher E na favela é ninguém E na favela o crime é assim Ligou o paredão Comeu o sofro doce Taradas do baile Jogando em mim Taradas do baile Jogando em mim Eu que mando Assim que funciona É assim ó Eu que mando Assim que funciona Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nobe Adentro do Amiga Elane Bora Elane Desfraimida Essa aí com a gente Que a minha raíssa Deita Diz Olha o meu parceiro O Bico Leandro E aí Leandro Como é que é? O homem das bikes Bico da remorçada Colachou Olha como o jogo virou Com a BM Com a Alandinha em casa Mas ela só quer pião Leandro do esquadrão vermelho Tá super mudado Bombom de alho Tá na área Mas que os pacos Cheio de novinha Ela e o seu esposo Eu sozinho Senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nobe Adentro do gol Me enxigou Que esse popô Vou te amassar Dentro do gol Dentro do Onde é? Dentro do Onde é? Dentro do Bom 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 E aí, Aguas Unidas! E a gente vai fazendo aqui esse medo pra galera hoje! Aqui no Bar do Bobo! Lá vai fogo! Uma mãozinha pra Joyce! Camila! Estão aqui com a gente! Bate o áudio som 4.0 Bora botar pra descer pra seu amor! E bota tudo pra descer E bota tudo pra descer E bota tudo lá pra cima E cima, e cima, e cima, e cima, e cima, e cima, e cima Aquece, bebê, aquece Aquece tudo! O baile do comandante Daniel DJ Daniel DJ Daniel DJ Daniel E é o pressão 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 E joga lá pra cima, e bota, e vai doido! É meu parceiro, Mico! Como é que é, maninho? E mete o dedo, e troga, e toma, 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 vai doidando, e toma, vai doidando, e toma, vai doidando, tudo! O baile do comandante Daniel Aquece, bebê, batime DJ Daniel Pressão Opa! Opa! Eu quero saber quem que tá solteiro hoje aí no Badu Pombo Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, quem tá solteiro Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, joga tudo pra cima Mas quem tá casado com seu amor do lado, joga tudo em cima E para me endoidar Chegando de cima E para me endoidar Para me endoidar Para me endoidar DJ Daniel É emoção Para me endoidar Eu falei para me endoidar 3, 2, 1 1, 2, 3 Valendo, me endoidar Agora vai Joga Para o Ilha Tribulado, como é que é? Bora, meu parceiro pelado E aí, vim, mascarado Alô, meu dia, minuto de fuga O Homem Bairro G A Milhajana Monteiro O Anderson Tang Olha só aqui, vim, Daniel E o Pado Bombo já fervem Um, cinco, quatro, um, três, dois, um E bora Tonight is the night It's the night of love Forever and ever It's never enough Tonight is the night It's the night of love Together forever I can't get in love DJ Daniel Pressão O baile do comandante Daniel Pressão Já começou aqui no 4.0 E a gente começando as emoções Hoje pra você aqui no Bairro Bombo A nossa sexta Sextou com o som do bombão O nosso Luchico Tambotino Fala com a gente, meu relógio Tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça Eu vou vingar a roça Me vingarão Só pra fuder Fala com o vencedor Eles não acreditam É só pagar pra ver Quer um show É só pagar pra ver E aí Uma vez tentaram me enrolar Vem meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões Tipo de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições Especiais Não se compara Não somos iguais Ficção Na TV Vai matar o amor Vai, filha, vai DJ Daniel E aí, Demasquerado Bora, Ayla O meu amigo Alanzinho da Farra Bão de Farra Vai, Alanzinho e você, meu brother Nosso parceiro Richard, né Wendel Souza Vai, mano A mancha já é garantia O lado onde você pisa, mano Vai, a raia ainda, mano Pisa, 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 pisa DJ Daniel Pressão E aí, mano, boa Bora, Grosso, lindas Sexta-feira O meu casal da Farra também tá aí presente com a gente O meu parceiro O meu parceiro Mauro Elianete Hoje ela tá ciúme do relógio Bora ver de Laura E aí, meu irmão E aí, meu irmão E aí, meu irmão E aí, meu irmão E aí? E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê ficar me assistindo e me dorando Quem é o cara do momento? Tá aqui, Daniel! Liguei, Daniel! Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando E eu me laborar, Sônia, ela só se... Se perguntando A vózinha também tá aí com a gente ao lado Na parte do... Amigo queimado, bora, bobô! Que sempre passa aqui roncada É cinco no pente aqui Eu boto fé De uma mão Fiz uma vez de novo, toda hora Já sabe bem qual é o plano O leãozinho da Dida, eu sou a minha raiz Saquelo linda, valeu! Dinheiro entrando É, ela se amando E aí, queimado, bora, Dani! Ele quer se exibir quando me vê se aproximando Dois! Um! Um! Dois! Três! Um! Tio! Tris! Ei! Já! Mas eles se gona em mar Essa tropa dos Raul Onde dos cartão clonados Moleque de... Ticha, vai! Papo Mas eles se gona em mar Toma a tropa do Raul Onde dos cartão clonados Moleque de... Isso moleque, isso moleque É que o moleque é foda Rejoado Tira a tua em crise Mas nós tá com a tua Cabelo na régua Dispaçado Mas conta tudo em dia Já tá tudo Foda É que os moleque É foda É só o esquema pra galera guti Pacapu Total marcado Estado WN dos Raul Mas eles se gona em mar É! Essa é a tropa dos Raul Para a pressão Para a pressão Para a pressão Vem pro baile do comandante DJ Daniel Pressão Você também Vem! Vem agora Vem, vem! Vem pro meu baile agora Bora começar, bebê! Chega no ouvido e fala Eu sei Quem tu sabe Porque a nossa vida e rotina Se transformou O que que você quer Eu quero é Reacender a chama Na caixão Áudio som Disso aí! Fala digital Quem vai tocar É a Mega É a Mega Manhã no portal A aeronave Fala bebê! Com o DJ Daniel Ei, Daniel! Ei, Daniel! Alô, Danilo! Não está sendo fácil É, Bobo! É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos Onde? O meu celular Não é fácil apagar as lembranças E o piloto de fuga! Eu só penso em nós Hoje o homem está aí Por favor, não desliga agora Abraço você, seu monteiro Por favor Listo Vem, filha, vem, vem! Vem me ver Vem agora! Eu só vendo Querendo Seus beijos Bobo 4.0 Você não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo Se você Foi boquê Por causa de você Posso chorar E aí, bombom? Se eu chorei Me deu vontade Na época, né? De chorar Agora não é mais bombom Agora ela é comportada Pensando que ainda sou E você Se alguém falou Eu tenho que jogar uma proibida Raíssa, proibida Sílvia Toda a galera aí Do GP das proibidas Eu tenho que ser Abraço você, minha amiga Raíssa O amigo Djonjom Amanhã eu te mando Esse set aí, Djonjom Fala assim Fala assim Segue a sua estrada C3 e Priscila Eu já te amo Priscila Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Amor bandido Roubou meu coração E agora? Fica comigo Eu gosto de você Por causa desse amor Eu condonei meu mundo Eu penso E aí, meu parceiro Demascarado Segundo Então fala Deixa criticar Alancinho Mão de fala Mas vamos fugir Para bem longe daqui E o que é? Do amor Bandido Que você me ofereceu Hoje eu estou Pensando em você Eu te juro Não deu Você Você me enganou Me deixou triste Não deu, Leandro Sinto muito Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Partida solteira Você Você só me fez sofrer Você me Feio Mauro e Nete Esse é o casal da farra Quatro pontos Eu mudei Queimado E sua primeira dama Nesse tempo Juro Eu passei Como é que é? Pensando em nós Alô, Lanjim Bonipá Bró Providencia Que é a menina Viu, meu irmão? Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu Rayane Eu passei Eu vou morrer Bora, Rayane Aqui Imbatível Eu te juro Eu te juro Não deu E você Você me enganou Me deixou triste E o batidanto Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai E ai, franguinho Olha o filho do Josias E doidando Não é, meu irmão Quero saber Quem que vai fazer Entrega amanhã Bora Quando eu te vi O amor renasceu Dentro de mim E quando? Como um sonho Me fez voltar a sorrir Eita, bombom E o meu coração Olha o meu parceiro Bicou Bateu forte Por ti Ao teu lado Agora Eu sou feliz Amor Louco Louco amor Já já teve dinheiro nino Pra chegar dentro Na regra Sais emoções também Faz viver Sentir Hoje aqui no barbô Quando foi embora Magno Relogioeiro E Lady Laura Sei que onde estive E Lady Laura Está pensando em mim Minhas doenças E Lady Laura E as senti A voz e Contention Se for Isso é que nem a novela É que nem a Vale a pena ver de novo Na Globo Agora passo Os dias a esperar Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa Quando eu lembro Parabéns do Oh, 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 oh. Vale, tchau, Inésio. Oh, 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 oh. E o que vira? Nesse misto que... Como é o Simbrio Ló? Lá, lá. Lá, 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 lá. Eu sou sincera, lá, lá. Lá, lá, lá. Eu sou sincera, lá, lá. Lá, lá, lá. Eu sou sincera, lá, lá. Lá, 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 lá. Será que é sincera? E quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá doidando. Só quem tá de rock Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, joga, joga Se eu te pego Se eu te pego Se eu te pego Imbatível áudio som digital Quando o casal se ama Não tem dessa não, não tem distância Não existe fronteira Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar Na cama Escondida aí, miséria Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo E o Daniel é doido Eu vou pra lua, pé ou de trem Tu é maluca Repito o meu amor Amiga O imbatível áudio som O baile do comandante Você vou viajar Eu vou pra lua, pé ou de trem 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 Minha história é curtição Fim de semana! Estou chorando sem teu amor E agora, 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 agora Estou chorando sem teu amor É, sou banho e cimento! Banho e cimento! Choco! Ei! Ei! É, sou banho e cimento! Ei, Daniel! Pra cima! Boca pra mim! Essa sequência já deu 6! O homem do olho de boto! Olha o meu amigo G5! O que eu fiz na minha vida A maior foi deixar você Alô, Vitor! E bomba que ficou Sozinho querendo te ver Você se foi! Já faz muito tempo que eu estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais E a massa cada dia O coração que chora Tão que não melhora Solidão faz Chega o peito Tô na hora E a minha consciência Me faz ver que eu errei Perdoa, perdoa, filha, pai! Perdoa, amor! Perdoa, amor! Perdoa! Perdoa e volta pra mim! Perdoa, amor! Perdoa, amor! Não dá mais pra viver assim DJ Daniel, pressão! 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 Aí tu fala assim pra ela No ouvido, velho! Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Tras noites de amor E, presidente! Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dá demais, dá demais Nunca pensei que poderia se existir Incertinho E é por isso Ela tá aqui na retaguarda Não me deixe assim Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo tu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Eu sei! Foi o que você falou pra mim Depois do sonho É, Gomes! Meu sonho Eita mesmo! Beija-me Na cidade É, DJ Daniel Escuta o que eu vou te falar Disse aí Sonho Eu perdi a você Amigo queimado A Dani Bela queimado É! É, meu anjo Meu anjo Pauzinha 4.0 Camila Moraes Leandro Baik do Esquadrão Vermelho Sou de sua visão E o meu amor Com o amigo John Gerson Ai, John, John Meu anjo Esse ano é assim Como um sonho bom E aí? Você surgiu em minha frente Como um lindo Flávio André Sorrindo Daniel Logo me abraçou E aí, piloto de fuga Ah, hoje ele veio prestigiar Ser feliz Eu sou O DJ Daniel Pressando Nunca te esqueci Para Tanque Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes os dias Que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Daqui a pouquinho o DJ Danilo Mas não resisti Eu estou aqui Só pra te pegar Só pra te amar Só pra te amar Amigo Fábio Dami, Gil e Adriano Uma mãe de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar, né? Apesar dos nossos planos De tudo que viveu O nosso parceiro Maurício Também tá aí com a gente Valeu, Maurício Que bom enquanto durou O que é que você fez? Fala pra mim, vai Liguei logo pra ele Mas deu fora de ar Caixa de vacilo, já é Salve, salve, salve Hoje crê Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo De tudo que vem Maricu, valeu São amores que vem São amores que vão São amores que vêm Que matam a chota O coração É meu amor E eu? Não consigo esquecer de você Para meu parceiro Gessico Você, meu brother Quando lembro do seu jeito lindo Tu lembra, né? Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Por que não me diz o teu nome? A galera que tava com saudade Do áudio, dos DJs do áudio A gente chega pra fazer a onda assim pra galera de Águas Lindas, viu? Mas hoje, sábado, tem áudio completo Na quadra do Portal do Aura Domingo, estaremos lá no Clube do França Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ter ouvido Vem pro baile do comandante DJ Daniel Pressão Você também Vem A gente vai chegando e tocando tudo pra galera hoje Na nossa sexta-feira de nove A gente vai viajar Estou pensando em uma vez Aqui no mar do povo, bebês Pobreira de frente Cheia de cor e fazenda Vem pro baile do meu pai A gente vai viajar Amiga Lê de Laura Parabéns de Laura Maro da Farra, Maramete E aí, pá do povo! Som automotivo Fuxiqueira 4.0 A origem Imbatível Áudio som 4.0 4.0 Pra lá e pra cá Ai, 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 ai E aí, G5, como é que é? Tem irmão gêmeo, não vai fazer a camisa não? E aí? DJ Grilo Every time we say good fantasy first E aí, tem machucarado pra mim When the sun goes down And then we'll be Toma 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 DJ Marley O que isso soa O amigo Yuri MK Come on, Yuri We love the sun Hey, Bobo, manda o nome do teu esposo aí no WhatsApp aí, pô O imbatível áudio som digital 4.0 Bora dançar O baile do comandante Daniel Prisão Don't think I can feel that there's something wrong You've been the sweetest part of my love E o barbeiro So long Bora, amigo Já já tem o jubileu, logo mais Seu santo batidão de volta E aí, nem machucarado, como é que é? O homem que faz a pedra pra mim E aí, Ira Já já tem o Danilo Ó, chega aí, dominar o comandante aqui do pombo Oi Cause I haven't heard you mention anybody's name at all Oh, I wish I could be sure it's me It turns you on Each time you close your eyes A bird, it sends a dreamer You've been talking in your sleep Sleeping in your dreams O escândalo de lavar Da-me-re-opressão Para tirar, bebê Pra te conquistar O usar Armar as coisas Cuidado, cuidado aí Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Você é minha presa Como loma Eu te enfeitiço Pois é, dá pra chegar de Moisés Quero ser teu amor Moisés Mixer Não tem pra onde fugir Com o preso Vou te deixar Desses meus desejos Vem, olha pra mim Vou beijar a sua boca Sinto o veneno Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você O Leãozinho O Horatio Danço pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Tinha que te perguntar O homem do olho de boca Fiz o macho Seu talvez Quero ouvir toda Nem que seja Pra me machucar Só me responda É quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escuta agora Que é, Rodofínio? Agora Eu entrego em suas mãos E peço atenção E por você o amor E agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você E agora Agora Eu não tenho Não posso mais viver Sem ter você Preciso de você Preciso desse amor Somente teu carinho Me faz bem Sem dar ajudando em nada Tem a cura Presta a dor Que machuca E a abertura Consolvi O meu corpo Quase morto É a nossa Secha 4.0 Vou ficando esperando Esperando esse amor Que não vem E o meu corpo E o meu corpo Quase morto Quase morto Vou ficando esperando Esse amor Que não vem Espera Não é o que você Tá pensando Se acalma A cena que acabou De ver Cama Não passa De uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa Me escutar Amigo DJ Grilo Também Bora Grilo Bora Ele é Michele O Maurício Também tá aí com a gente A Ruiva Bora Ruiva Você voltar Não quero outra chance Porque eu sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que E aí meu parceiro Vitor Bora Vitor Como é que é? Quantas vezes que eu quis Um carinho te pedi E vai fazer Pra fazer amor Pra fazer amor É E quantas vezes Te beijei E te beijei E Batidão pegou o espírito Do Dieguinho Vamos We didn't wanna call it to Aline É gay Tem que trocar tudo aí Viu But I miss the day Are we ever gonna film Fala o bobo fervendo Bebê Bora It's standing in the light Till it's over Out of our minds Someone had to draw a line We'll be coming back For you one day We'll be coming back For you one day I don't even care, I know you I don't have much That's a living hope, my heart Como vem, eu te prendo no meu coração Jajá, pio Danilo, jubilão Beijo ardente, aquece a nossa paixão Chega junto, Jajá, vai botar pra endoidar Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão E aí, se amar é viver? Vivo porque amo você Só pra te dançar na moral, bora meu parceiro, William Vento que só pro amor traz teu cheiro pra mim Nunca imaginei que eu fosse te amar As coisas mais belas da vida, o tempo todo eu desfrutei Na fonte dos seus olhos Quero me banhar O seu beijinho Vou matar minha sede Jajá, o bagulho vai endoidar, Jajá, deu Danilo Me embala nos seus braços Faça-me sonhar Alanzino Bonifarra aí, ali Me leva pro seu colo Nosso amigo Pode me enlinar Me cubra de um brilho pra cessar meu frio Falem meus ouvidos, me causam repíos Alesa meus cabelos, tira o meu O nosso parceiro, o queimado, o velha Dani O amigo Bobo também tá aí com a gente Travendo diamante, abraço pra vocês Som aqui, gostinho do Nubar do Bom O nosso amigo Leandro Baigui Valéria Marronzinha Rayane Manda o nome do cara, rapaz Vou chamar ele de cara Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo, posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo, posso te apanhar A noite já vai e o dia já vem E eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem Mais uma gravação com a qualidade DJ Daniel Eita, mano! Durante esse tempo pintou outro amor Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem Que não vem Ei garçom Traz mais uma cerveja E dois copos para mim Traz aí, bombo! E vou ver Sendo que ela já está aqui Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar Eu tenho muito medo de chorar Sonho com você Foi um sonho bom A gente se amou Do princípio até o fim O que tu fez, engraçado? Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou pra mim Tudo se esvaiu E? Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste Alô Grilo Michele Bora! A saudade de Yuri Aniká Não consigo mais E o Daniel fechado sempre oferecimento Eu preciso Dos patrocinadores Fechador com barco do comandante Fruteira Deus é fiel JC Café Raiz O melhor e o mais completo café da manhã de Armini Dema Nelma Fechão RD Mala GG da Nike Dois Quina Lanches Gil Transportes Fretes e mudanças em geral Pedo, moto e bike Açaí do Alberio Jonas Da loja JF Multimarcas John Stilus A loja referência E a poesia sabe Danilo E o quartinho atribulado Atribulado é ela se ela chegar aí E Mauro Diz Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Harry Styler Priscila Marques Um novo sorriso sucedeu Um novo sorriso sucedeu Com seu jeito sim Amigo John John Abraço você John John O nosso parceiro Ângelo Gelag também Que tá aqui na reta guarda Ainda me ama Ainda me ama Painá Vilena Meus Design Extensão de cílios Tainá Vilena Nails Desar E joias folhadas em geral Ellen Bronze A marquinha do verão André Burgues Pizzas Faça sua aposta Aqui na Sorte Esportiva Pra depois Pra nós dois